Minha mãe, que é mais craque do que eu, acaba de me apresentar o Ted's, que é esse lugar aqui em São Francisco, que na verdade rola dele nos Estados Unidos inteiro. E o preço é muito bom, a gente pediu uma carne, na verdade, ela não vem pronta, é óbvio, então eles entregaram esse beeper pra gente. E a carne, o steak navaiorquino, ele vem com salada e baked potato. E o preço foi 13 dólares e 50 por pessoa. Muito bom, né? Já já eu mostro assim que ele estiver na mesa. Aí, nosso negocinho acabou apitando, fui lá e pegar. E eu primeiro tô apitando o tanto que a câmera do iPhone aproxima. Mas enfim, olha aí. Essa que é a comida. Vem esse pãozinho aqui, que é bem típico, ele chama sourdough. E ele vem com essa fina camada de azeite e ervas. O steak e a minha batata, que eu pedi com acréscimo de queijo. Nem sei se fiz um bom negócio, né, pedindo acréscimo de queijo. Olha só, a comida é bem barata. O prato é 13,79. Mas olha como que a gente fez pra fazer 13,79 por pessoa, virar uma conta de quase 40 dólares. A gente pediu 4 acréscimos, né? Um pra cada um. Então, sour cream. Parar. Foi 30 centavos cada. Mais a fatia de queijo extra. Extra não, porque não tem, né? Então, mais a fatia de queijo por pessoa, 75 cada. A Bud custou 3,50. Preço bom. A Coca custou 1,70. Preço também bom. Total 34,86. O que é 2,96, hein? Taxa? Será? É taxa 2,96. Total quase 38. Viu? Tchau. 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 Tchau.